Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Quer ter um contato mais próximo com a gente? Siga lá no Instagram, arroba Baraka e Drought, a gente posta várias fotos lá todos os dias, então siga a gente lá, tá bem bacana, bem interessante, várias fotos aí do canal e do nosso dia a dia. Tamo junto, é nóis. Cara, os caras jogam o bagulho todo dia, todo dia eu falo pra eles, faz assim, faz assim, faz assim, nunca escuta, É, tem um cara aí, tem um cara aí na frente, tem um cara aí na frente, tá delegado. Todo dia, mano, joga com eles, todo dia isso aqui, todo dia a gente morre do mesmo jeito, velho. Ali era pra ter matado o cara do lado, ó, o cara com arma aí já, M16, ó, tatuaria M16 aí, ó. Cadê eu tô? Já mudei já, velho. Matei. Todo dia eu falo, não troca tiro na beca, não se mata. Aonde? Aí. Gabriel matou. Tem outro, eu acho, final? Não, sou eu. Beleza. Opa. Foi eu. Passou um cara bem correndo ali, eu dei um stepo ali, mas ele não morreu não. E aí, atira aí, ó. É ele mesmo. Vai por trás, Gabriel, vai por trás da leguinha, Gabriel. Ele tá aqui dentro, velho. Tá aqui, eu passo, velho. Uhum. Aqui. É um M4 aqui, velho. Deixa eu pegar esse M4 aí. É. Não, não, bota aí, Gabriel. Deixa eu botar aqui. Ah, não tem bala. Tem um capa, velho. Cadê o porro da minha arma? Acho que eu tenho um 30 aqui, baraca. Aqui, ó. Um 30 aí. Valeu. Um prédio lá, velho. Um prédio. Deixe. Seja no hei. É o cara. Eu vou pegar o cara. Eu não conheço. Eu não conheço. Você tá procurando onde? Eu não conheço. 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 Fábrica, voltou tudo no... Como é que fala? No Irineu, você não sabe nem eu. Voltou tudo no... Como se tivesse falado... Tá ligado? Como se tivesse pegado o... O bagulho da laranja. É padrão, você iniciou tudo. Vamos ficar com a mão, viu? Olha esse raio de luz. Valeu pelo Lutus, o Elton Kod. Galera, quem me mandou Lutus, manda o Lutusinho sagaz aí, mano. Se inscreve aí, segue Lutus. Ah, meu Deus! Não! Que isso? Ah, vamos morrer. Morrer o quê, rapaz? Você nunca ouviu falar do salto quadrúculo on the road, não? Não tem ninguém. Já, 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 já. Tá com uma chela atrás, hein? Porque ele não é que joguei o meu putzinho, porra, não tem que só nada. Olha isso, cara. Não, não, não. Não dá, não, velho. Não tô nem perto de nenhum inimigo. Tá perto ou tá longe? Deixa eu te pegar a droga. É, bote. O que é? É, bote, porra. Porra de play, velho. Aldo, rosa Brasil, Brasil, Brasil Perdão, mantém Nossa, meu Deus, rolou uma guerra aqui, viado Olha isso aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui na minha frente Meu Deus O que aconteceu aqui, velho? Aposto de me trap Mano, o que aconteceu aqui, mano? Olha isso, o que foi que matou? Eu não sei se a configuração do CPI nele está certa Atenção, barata, atenção Atenção, meu pé na sua mão Ai, adoro Eu tinha visto Eu pensei isso na Amazon É meu irmão, velho Ó Ai, ai, ai Ai, não, estou minimizado Não, não, não 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 Não, se ver na hora que eu minimizo o jogo, o viado me mata Me dá tiro, viado Vai cair dentro da água 165, galera, presta atenção aqui, ó Deixa eu ver Não, calma, eu estou mexendo, ué Deixa eu ver, deixa eu ver aí Ah, não, estou mexendo ainda, velho Pera, que agora não vai dar para mexer, não Eu tenho um viado me tirando aqui, peraí Deixa eu achar esse viado primeiro Mano, foi de 165 Você não faz nem ideia da onde, hein Deixa eu pegar essa grossa aí É porque eu estou mexendo na cor, galera Calma aí que eu vou arrumar, pô Vai ficar verde porque eu estou mexendo Eu tenho que configurar aqui as coisas Se eu matar alguém, matei ninguém ainda, pô Eu nem estou jogando direito, velho Estou mexendo aqui no meu negócio aqui Da tela Tem passo aqui, tem passo aqui Aonde? Ah, é, bota, bota O que me saiu não era bota, não, viu O que me saiu não era bota, não Está para cá, para esse lado aqui, ó Eu quase morri, porra Que na merda da vida, velho Está para esse lado de casa, eu não sei aonde, velho Pode me devolver aí, meu silenciador, por favor Estou aumentando a cor devagarinho, você vai vendo aí qual fica melhor, velho Lá perto do esquipim, 165 Perto do esquipim lá, 165 165 Pegou o x4 lá, eu estava me atirando Olha lá, olha lá Toma seu merda, atira em mim de novo, seu bosta Está lá no mesmo lugar, mesmo lugar, está caído Vamos ver se alguém vai levantar ele Finaliza não, pô Não foi nele não, cabeça de gelo Tinha outro atrás, eu matei outro Ah, você matou, foi outro Ah, então ele cai, então eu espero Vou lá lutear eles Mano, pelo amor de Deus, se vier arma longa lá, deixa para mim, viado Você está luteando os caras que eu estou matando tudo, porra Então, sem loot, velho Ah, para quem está assistindo é outro nível Eu assisti com áudio, né, velho, está maluco Nem se compara Está levando 30 NE 30 NE Passando aqui na rua, aqui, ó 30 NE Tomou uma Ele está achando que ele era uma perereca, que ele ia passar por lá, se ninguém ia matar ele Caralho, mano, que arma horrível para trás de longe, viu Onde está o outro, mano Está onde? No lugar Oito cheio ali no loot do cara Onde? Ali no loot do cara, aqui, nesse loot aqui Pegar ela rapidão, consegue fora Ah Eu acho que ele tem arma boa. Cadê, misturado? Tá onde? Tá onde o loot dele? Tá aqui, tá aqui. Tá por aqui. Matei o cara aqui. Nossa, eu vi pra tu vir, velho. Achou? Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ver aí. Como é que tá? O K98 é minha, fiada. Ó, eu não peguei não já. Tem o K98 já. Ah, não consegui pegar o TX não, ó. Eu peguei pra tu, eu peguei pra tu. Tô. Ah, vou morrer, mano. Vou morrer, cara. Então tem kit, não? Tenho. Nada? Será que dá tempo de eu dar um kit longo? Eu lhe espero. Vou perceber, meu. Como que o pessoal vai pegar aí, vai dar não. Tô outro X aqui, K98, silenciador. 4X. Ai, ai, muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Muita bala de M4. Muita bala de M4. Muito dano, mano, muito dano, mano. Vou travar mais loot, joga aqui. Ó, tiro na direita, hein. 3, 4, 5. Eu nem tô jogando, galera. Tô só testando aqui o negócio aqui, velho. Pelo menos eu levei 2. Ele tá dando um danozinho em gás. Eu acho que a imagem do... Pô! Do coisa tá melhor, mano. Do... Ai, do... Cidade, cidade. Vou colocar aqui pro cê ver, velho. Fazer variação? Vai. Todos vão agora. Os caras tão longe de longe. Ah, eu vi dentro. 300. Pra mim, 345, velho. Pra mim. É, pra mim também 345, mas tá longe. Conseguiu ver ali? 345. Eu tenho visual não, velho. Ah, verde. NW, NW. Derrubei um. Tem outro lá atrás. Vai levantar ele. Ah, eu vi. Pulou na casa azul lá atrás. Na casa azul lá atrás pulou. É a casa azul que cês tão tirando? É a casa azul que cês tão tirando? A casa azul pulou um, viu? Não, não. Rosa, rosa. Vem um comigo. Fica dois aí tirando sniper. Vem um comigo. Vem um comigo aqui, velho. Ah, uma estuada morreu, velho. Dei uma nele. Dei uma nele, baralho. Eu nem sei qual que cê tá falando, mano. A azul que cê falou lá, pô. Atrás lá no 330. A casa azul. Opa, eu tomei nas costas, 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 costas. Ih. Tá onde? Tira aí. Eu tô vendo o carro ali. Tem um bug de 255. Mano, não desderrubaram os caras. Passa carro pra mim, mano. Tô aqui perto dele já. Ele tá nesses três prédios ali, ó. Embaixo da casa azul aí. Tá no último prédio da direita. Igual o ponto de nele. No 330. Tá vendo ele aí, Gabriel? Não, tô na casa rosa ainda, velho. Ah, e esses caras te deram tiro aqui na esquerda aqui? Ah, não sei, velho. Tá vendo aqui também. Eu sei que vem agora, cara do gás. Eu já sei, velho. A gente tá safe, mano. Vou fechar agora. Fechou aqui. Ah, mano. Toque uma casa e pronto, mano. Tá com a M4 na mão, cara. Opa. Deve ter em mim. Mano, tá rolando a terceira guerra mundial aqui, mano. Tá aí dentro aí, baraca. Viu, né? Lá em cima, baraca. Atrás da árvore aí na sua esquerda. Do lado da árvore. Não. Tem uns três caras. Abra a porta, Chaves. Abra a porta. Olha o outro carro vindo aí, ó. Não é esse aí, ó. O carro tá vindo. Olha o carro aí. Na casa, na casa. Esquerra, baraca, esquerda. O carro aí na janela. Tá tomando lá. Que isso, hein? Eu vou xerrar essa dor. O que sabe? O meu ficou putando aqui. Tá xingando aqui tudo aqui, ó, cara. Que isso, cara. Que isso, velho. Não. Esse gás, não gás, não gás. Esse gás anda devagar, mano. Socorre, socorre, socorre. Ele anda devagar, mas o dono é violinha. Tem um cara aqui em cima. Embaixo na casa aí, ó. Já foi. GG. GG. A mulher falou... A mulher falou... Nossa, que isso? Volta aí, volta aí. A mulher ficou pistolada, viado. A mulher falou... Legenda por Sônia Ruberti